O que foi? Eles responderam, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado a morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso já faz três dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram, elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele, então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, a ele porém ninguém viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo aquilo que os profetas falaram. Acaso não era necessário que Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus lhes explicou em todas as escrituras, as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles porém insistiram, fica conosco Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção e partiu e deu a eles. Neste momento, os seus olhos se abriram e eles reconheceram. Ele porém desapareceu da vista deles. Então, um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Palavra da salvação. Você pode beijar a palavra de Deus, coloque aí no seu colo e dê agora uma grande salva de palmas para o Senhor. Ele nos fala. Amém. Irmãos, há poucos dias atrás, preparando uma pregação que tinha de fazer, o Senhor me colocou, à vista dos olhos, uma reportagem, ali na internet, por acaso. Uma reportagem não muito recente, de 2008, novembro de 2008. E eu achei curioso, porque tratava-se de um senhor de 65 anos, que pilotava um monomotor. Ele fazia uma viagem de quatro horas entre a Escócia e a Inglaterra. E no meio do caminho, ele foi acometido de um derrame no globo ocular. E ele não via mais nada no painel de controle do avião. Ele não conseguia enxergar, ele não sabia o que fazer, ele não tinha dimensão de qual era a rota que ele devia tomar. Então ele pegou o rádio, que era de fácil acesso, e mandou um aviso de emergência, um SOS, para alguma cabine de transmissão que o ouviria. E o comando britânico de aeronaves, então respondeu ao chamado daquele senhor. E um dos comandantes pegou então um caça, e ele decolou e foi até onde este senhor estava, localizado. E com o avião assim, a pouca distância, uns 200 metros ou menos, aquele comandante da outra aeronave, foi indicando para o homem cego, o que ele deveria fazer para pousar na pista mais próxima. E ele foi indicando assim, de forma calma e cautelosa, mas muito segura, o que aquele homem deveria fazer. E ele dizia, maneje um pouco para a esquerda, ora ele dizia, vá um pouco para a direita. Até que chegando na pista, ele perguntou àquele senhor, você consegue avistar a pista diante de você? E o rapaz, o senhor, disse, não, eu não consigo ver nada. Ele tentou então um pouso, chegou quase a encostar na pista, mas arremeteu de novo o avião. Segunda vez a mesma coisa, na terceira vez, enfim, ele conseguiu pousar o avião e descer de lá. Achei curiosa esta reportagem de 2008 da BBC do Brasil, porque também nós, muitas vezes em nossa vida, nos encontramos como este senhor, atingidos não por um derrame no globo ocular, mas atingidos muitas vezes por um caso de infidelidade no matrimônio. Estamos tranquilos em nossa vida, quando de repente ouvimos dizer que um filho nosso, um parente nosso, está envolvido com drogas, com pessoas que são assim, violentas ao extremo, traficantes, pessoas envolvidas com crime. Estamos tranquilos em nossa vida, quando de repente somos atingidos pela notícia de que estamos com um nódulo, um câncer. E isso não quando estamos a quatro mil metros de altura, mas no meio da vida, no ápice da minha carreira. Poxa vida, agora que eu acabei de estudar, peguei o meu diploma, essa doença chega. Agora que eu me casei, este problema aparece. Agora que eu achei que eu ia me realizar, de repente do nada, nós somos acometidos por problemas desta forma. E veja, cegos como estamos, nós precisamos de alguém que nos guie, alguém que nos oriente, alguém que venha até perto de nós, como aquele comandante da força britânica, se aproximou. Ele decolou em direção àquele homem, e ele foi indicando pela sua voz, aquilo que ele deveria fazer. Também nós, mas diferente daquele homem que tinha uma explicação segura, prática, objetiva, calma, daquilo que ele devia fazer, nós diferente daquele homem, nós estamos mergulhados, imersos neste mundo em que muitas vozes vêm nos dizer o que nós precisamos fazer. Os gordinhos ligam a televisão, existem mil sugestões do que um gordinho precisa fazer. Dieta do glúten, aqueles aparelhos que a gente amarra na cintura e treme as banhas todas. Dietas de shake, compre agora, ligue. As pessoas desesperadas, as pessoas que têm assim, um caso complicado, escutam vozes de vários lugares, dizendo aqui, experimente os nossos cristais. Venha tomar um passe aqui no centro. Ou venha para a nossa igreja, doe o dízimo na campanha da prosperidade, tudo vai acontecer na sua vida. E vozes de todos os lados, que nos falam o que nós devemos fazer, por onde nós devemos guiar o nosso avião, como nós devemos fazer para aterrissar com segurança o voo da vida. E a gente fica assim, confuso, sem saber o que devemos fazer. Quando na verdade, tudo o que nós precisamos fazer, é a vontade de Deus. Aquilo que vos disse no início dessa pregação. Deixai-vos guiar, diz o apóstolo, pela vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Mas a impressão que eu tenho, e que provavelmente você também tem, é que não estamos plenamente convencidos de que a vontade de Deus seja o melhor para nós. Às vezes a gente fica assim, achando que a vontade de Deus, ela está escondida em algum lugar obscuro, e nós precisamos achar a vontade de Deus, como que a palpa delas. E procurando a vontade de Deus num lugar onde Deus escondeu a sua vontade de nós. E fica muito difícil de achar, mais ou menos como os americanos fazem, quando chega a época da Páscoa, eles escondem os chocolates das crianças, e vão dizendo, está frio, está quente, até a criança chegar e encontrar então os ovos de chocolate. E a gente tem essa impressão de que Deus faz isso com a gente. Ele esconde a sua vontade num lugarzinho, ele fica dando pista para a gente, dizendo, está frio, está quente. Dois passos para a direita, dois para a esquerda. Quando a gente não pensa isso, a gente chega num outro extremo, de pensar que a vontade de Deus seja uma coisa muito indesejável. Mais ou menos como que uma dieta. Quem é que gosta de fazer dieta? Levanta o braço para o padre ver. Gosta de fazer dieta? Tem gente que gosta. Gente, o padre não gosta de fazer dieta. Tem aqui uma pochete, não sai. Mas vamos pensar num negócio desagradável, é você olhar um doce gostoso e não poder comer. O danado do doce. Como se a vontade de Deus fosse algo assim, parecido, como que uma dieta insuportável que eu tenho que fazer. E Deus fosse um cara assim, muito arrogante, que olhasse você se dando bem, tendo muitos prazeres, e ele dissesse assim, não, ele está tendo muitos prazeres. Mas, a partir de agora, a minha vontade para ele é em outro sentido, não é bem assim, não quer que ele viva isso. Como se Deus fosse assim, um desmancha prazeres. E a vontade dele fosse triste. A vontade dele fosse dura de fazer. Mas nós que somos combatentes, sabemos que tudo isso é mentira do mundo. Que se Deus nos ama de verdade, a vontade dele não está longe de nós. Ela não está escondida. Deus quer que você saiba o caminho pelo qual ele quer te guiar. Deus quer que você tenha plena consciência de onde ele está te levando. Porque a vontade de Deus, repito eu, conforme aquilo que está escrito em Romanos 12. Ela é boa, perfeita e agradável. Você pode repetir, compadre, a vontade de Deus é boa. Perfeita. Agradável. A vontade de Deus é o que existe de melhor pra nós. Em outra passagem, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O profeta vai dizer em nome de Deus assim. É Deus dizendo. Eu bem sei os designos que tenho a respeito de vós. designos de paz e prosperidade, não de calamidade, para garantir-vos um futuro e uma esperança, diz Deus. Então você, combatente, me invocará. E virei suplicar e eu vos atenderei. O Senhor diz, procurar-me eis, e me encontrareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. A vontade de Deus para nós, são designos, diz o profeta, de vida. De paz. O Senhor tem projetos para nós, melhores e maiores, do que tudo que nós podemos pensar ou pedir. Essa palavra do profeta Jeremias, eu acho tão bonito, porque ali o profeta diz assim. Eu bem sei que designos. Você sabe que a palavra designo, ela tem a mesma origem da palavra designer. E aqueles que são arquitetos, desenhistas, sabem bem o que é um designer. Um designer não é um rabisco. E não é simplesmente também um projeto. O designer é um desenho. Modéstia à parte, o padre tem uma letra até bonita. A sua letra é bonita? Pergunta para o irmão que está do seu lado. A sua letra é bonita? Geralmente, quando uma pessoa tem a letra bonita, a pessoa vira para a gente e fala assim. Escuta, você está escrevendo ou você está desenhando? Eu já escutei isso. A pessoa pergunta, você está escrevendo ou está desenhando? Designer quer dizer isso, gente, é um desenho. Quando Deus fala ali, eu tenho designos a respeito de vós. Quer dizer, Deus desenhou a sua vida. Ele não apenas escreveu a sua vida no livro da vida. Ele desenhou os projetos e a vontade que Ele tem para você. Deus teve cuidado para desenvolver aquilo que era a vontade dEle a respeito de você. Desde antes que você fosse concebido no seio da tua mãe. A vontade de Deus é o melhor. A vontade de Deus, ela foi desenhada. A vontade de Deus, ela não é como os nossos projetinhos fracos e limitados. Os nossos projetos que hoje começamos assim, com muito entusiasmo, mas de repente nós fraquejamos, esquecemos deles, anulamos tudo e partimos para outra coisa. Não. A vontade de Deus é um designio estabelecido desde toda a eternidade. A palavra de Deus diz, Deus em sua bondade nos predestinou desde antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante do seu olhar na glória. A vontade de Deus é maravilhosa, gente. Os combatentes do Senhor precisam deixar-se guiar pelos designios de Deus. Repita, compadre, eu preciso deixar-me guiar pela vontade de Deus. Eu preciso estar convencido de que a vontade de Deus é o melhor para mim. É o melhor para a minha casa. É o melhor para a minha família. Pois aí que está. Você para, pensa, e diz assim, padre, eu até acredito que a vontade de Deus seja o melhor. Eu até acredito que como combatente a estratégia perfeita é o comandante quem faz. Ele é que delineia todas as coisas e os rumos que elas têm que tomar. Mas eu não consigo escutar a vontade de Deus, aonde que ela está, como que eu vou identificar a vontade de Deus, padre? Vocês da canção nova é fácil para vocês, porque vocês têm um telefone ali no calcente que fala diretamente com Deus. Alô meu Deus, fazia... Não vou cantar porque vai ficar feio. Mas gente, ninguém tem esse telefone. Ninguém possui esse telefone que fala diretamente com Deus, para dizer para Deus, oh Deus, é o seguinte, eu estou ligando para o Senhor para saber qual que é a sua vontade para mim nessa decisão que eu tenho que tomar aqui. Como é que a gente faz, então? Olha, eu não sei como que você vai fazer. Mas eu sei que lá em João 10 está escrito assim, que as ovelhas que são de Jesus, elas conhecem a voz do pastor. E quando ele fala, elas sabem, foi o pastor que falou. Nós não cantamos aqui agora, pouco, o Senhor é o pastor que me conduz. É ele que me guia, pelas veredas, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte. É ele que está no controle, é ele que está com o cajado e o bordão. Aqueles que são das ovelhas do Senhor, estes escutam a minha voz, diz Jesus, e eles a reconhecem. E eu fiz questão então, de trazer este evangelho dos dois discípulos de Emmaus, porque aqui nós temos de maneira assim, objetiva e plástica, como que dois dos discípulos de Jesus, descobriram a vontade do Senhor. Você lembra que o avião dos discípulos de Emmaus, estava praticamente caindo. Eles estavam os dois pilotando a quatro mil metros de altura, de repente, veio a cruz, veio a dor. Um deles, Cleofas, ele mesmo diz, nós esperávamos que ele fosse o libertador. De repente, ruiu tudo, quer dizer, a casa caiu, Jesus já não existia mais, os projetos já não existiam mais, o avião estava caindo. E diz o evangelho que Jesus se aproximou dele, o comandante supremo, tal como aquele avião das forças britânicas que contém. Jesus se aproximou dos discípulos de Emmaus, mas eles estavam como quem possuía derrame no globo ocular, porque eles olhavam para Jesus e não reconheciam que era Jesus. Jesus, então, viu a tristeza deles, porque pensa bem, aqueles dois homens discípulos de Jesus, gastaram um dia inteiro para caminhar de Jerusalém até Emmaus. E a palavra diz, que de Jerusalém até Emmaus tinha quantos quilômetros? Dez, está escrito aí. Gente, uma pessoa que caminha normal, caminha mais ou menos cinco quilômetros por hora. Se você apertar o passo, você faz até seis quilômetros por hora. A palavra diz que eles gastaram o dia inteiro, o dia tem vinte e quatro horas. Se a gente tirar que foi o dia, não foi dia e noite. Então, quer dizer, eles gastaram doze horas. Se eram dez quilômetros para doze horas, eles estavam fazendo menos de um quilômetro por hora. Imagina como que eles estavam andando. Igual uns coitados que a gente vê por aí. Abaixa assim. Eles estavam andando desanimados. O avião deles estava para cair. Eles estavam em situação crítica. Os sonhos tinham acabado. A vida tinha ruído sobre eles. Eles não tinham perspectiva, eles não tinham futuro. Quando o comandante supremo aproximou-se deles. E começou a perguntar, o que vocês estão falando pelo caminho? E um deles, assim, a entonação do evangelho. Parece que ele fica indignado com a pergunta que Jesus está fazendo. Ele diz, por acaso você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu com Jesus, que foi um profeta poderoso em obras e palavras? Os nossos sumos sacerdotes pegaram, crucificaram e acabaram com ele. Então, Jesus, diante disso. Diante da derrota que eles estavam vivendo. Jesus, ele começa, então, a delinear diante deles a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Jesus, começa a orientar os discípulos. E a primeira coisa. Este evangelho, ele traz quatro coisas que nos informam qual é a vontade de Deus. A primeira coisa. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para você. Você não pode negligenciar a voz da igreja. Repita, compadre. Eu não posso negligenciar a voz da igreja. Veja, o versículo 22 e 23 dizem assim. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então, voltaram dizendo que havia anjos e que estes afirmavam que ele estava vivo. Gente, a voz da igreja. Dizendo para os discípulos de Emmaus aquilo que Deus tinha feito. Aquilo que Deus estava convocando eles a viver. E eles não acreditaram. Se você quer saber qual é a vontade de Deus. Você precisa dar ouvidos ao que a igreja diz. Padre, será que é vontade de Deus para eu largar o meu marido e arrumar outro? O que a igreja diz? Padre, será que é vontade de Deus que eu me case com uma pessoa do mesmo sexo? O que a igreja diz? As mulheres vieram para contar para os discípulos de Emmaus. Mas eles não acreditaram. Deixa dizer. Silêncio. Você que tem os seus 25, 30, 40. Seja 60. Que diz assim. Ah, eu sou católico, mas eu não concordo com o Papa. Silêncio para você. Quem é você nos seus 30, 25, 40 anos para discordar dos dois mil anos de igreja conduzidos pelo Espírito do Senhor Ressuscitado? Você não é ninguém. A igreja está falando tem dois mil anos e vem você com a sua opiniãozinha fraca. Vou dizer, vou dizer, débil. E dizendo isso eu não estou xingando não, porque até Jesus no Evangelho falou, será que vocês são sem inteligência? Faltou Jesus chamar eles de retardado. Por acaso você é burro? Idiota? Se fosse o Padre Jonas, tadinho, estava pedindo desculpa. Mas gente, a igreja tem a sabedoria para nos revelar em sua doutrina aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Você está com uma decisão difícil para tomar? Veja o que a igreja diz. Os combatentes precisam viver unidos à igreja, porque não existe um pelotão dividido que subsista. Ninguém guerreia guerra espiritual sozinho. A gente guerreia guerra espiritual unido à igreja, saindo de casa e indo à missa. Tem gente que acha que luta sozinho. Entra dentro do quarto. Ah, eu rezo sozinho, não preciso ir na igreja. A igreja está lá para te orientar. Se a igreja não fosse necessária, o Senhor não havia convocado a igreja. Sabe o que o catecismo diz a respeito da igreja? Que tudo que foi criado, foi criado em vista da igreja. Se não fosse a existência da igreja, você não existiria. Deus quis você, porque você é a igreja. Por isso vá à igreja. A canção nova é a igreja. Padre Jonas diz, nós viemos da igreja, nós saímos da igreja. Nós brotamos da igreja. A canção nova, ela é a igreja. Por isso faz bem você. Onde estão os coordenadores de caravana? Levante o braço bem alto. Vamos aplaudir esses irmãos guerreiros. Obrigado, irmãos. Porque vocês têm a maior dificuldade. Porque eu vou falar para vocês, tem uma véia enjoada. Que dá problema dentro do ônibus, que reclama a viagem inteira. Mas obrigado, coordenadores, porque vocês estão trazendo o povo de Deus para a igreja. Qual é o primeiro lugar para a gente saber a vontade de Deus? A igreja. Vamos repetir forte. A igreja. É o primeiro lugar para saber a vontade de Deus. A igreja. A igreja. Você não sabe o que fazer? Procure a confissão. Procure um diretor espiritual. Procure uma pessoa de fé. Um irmão de fé. Não é aquelas comadre que levanta cedo e dorme tarde para falar mal da vida dos outros. Não. É um irmão de fé. Que vai dar bons conselhos para você. É um irmão da igreja. Segundo lugar para ouvir a vontade de Deus. O Evangelho diz assim. Versículo 25. Então Jesus disse. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que não era necessário que Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas. Ele lhes explicou em toda a escritura as passagens que se referiam a ele. Você é combatente do Senhor. Quer saber a vontade de Deus para você? Ela está contida na palavra de Deus. Jesus explicou as escrituras para os discípulos. Você tem o livro das escrituras aí? Levante ele alto para eu ver. O livro das escrituras. Quem é combatente do Senhor precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Jesus explicou as escrituras para os discípulos. Jesus foi mostrando desde os profetas e Moisés e todos os lugares ali da escritura que se referiam a ele para mostrar qual era a sua vontade. Se você é uma pessoa que não lê a palavra de Deus e vai para o grupo de oração, você não escuta aquilo que Deus está dizendo. Escuta a rocha o dia inteiro na sua casa. Chega de noite lá no grupo de oração, quer escutar Deus. Com o ouvido arrochado de tanto, escutar a rocha. Aí quer escutar Deus lá no grupo de oração. Cria vergonha combatente. Pega a palavra de Deus. Vai fazer o estudo da palavra. Conhecer a palavra. Alimentar-se da palavra. Músicos de Deus. Façam músicas. Com a palavra de Deus. Coloquem melodia. A letra já está lá. É só cantar olá agora. A palavra de Deus lá está contida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Terceira ocasião do Evangelho. Onde vemos a vontade de Deus se manifestar. Pega comigo, versículo 25. Os dois discípulos, porém, insistiam com Jesus. Fica conosco, Senhor. Pois já é tarde e a noite vem chegando. E Jesus entrou para ficar com eles. Gente, a vontade de Deus se manifesta. Quando nós temos desejo dentro de nós. De estar perto de Jesus. E a nossa alma diz, Senhor, fica comigo. Aqueles que estão próximos de Deus sabem qual é a vontade de Deus. Quem está longe de Deus não tem como saber a vontade de Deus. Estamos aqui a Ana Lúcia. Ela é casada com Carlos. Quantos anos já é a Ana? Dois anos. Quanto tempo de namoro? Cinco anos. Ao todo já são sete de convívio. Se você perguntar para o Carlos. Carlos, o que o fulano de tal lá da Conchinchina pensa sobre o aborto? Pode ser que ele olhe para você e diga assim, eu não sei dizer. Não conheço ele. Mas se eu perguntar para ele. Carlos, o que a Ana Lúcia pensa sobre o aborto? Ele vai ou não vai saber me dizer o que ele pensa? Ele vai saber. Por quê? Porque ele está perto da Ana. Veja, se você quer saber qual é a vontade de Deus para você, esteja perto de Jesus. Prefira a vontade de Jesus. Queira a presença de Jesus. Queira estar com Jesus, perto de Jesus, com Jesus. Líder do grupo de oração, prefira Jesus do que os palcos. Cantor de ministério de música, prefira Jesus aos microfones. Intercessor do Senhor. É inconcebível pensar numa pessoa que tem ministério de intercessão e não tem a vida de oração. Uma pessoa que não queira estar perto de Jesus. Uma pessoa que não queira gastar tempo com Jesus e dizer, Jesus fica comigo. Você pode dizer isso agora junto com o Padre? Jesus fica comigo. Na adoração hoje cedo, nós cantávamos, a minha alma tem sede de Deus. Gente, esta é uma das orações mais lindas da Bíblia. Quando os discípulos abrem a boca para pedir. Nós que somos combatentes, intercessores. A nossa arma é a oração. Tomem como modelo a oração dos discípulos de Emmaus que disseram. Fica conosco Senhor, pois é tarde. A noite vem. Quando o dia mau chega. Nós dizemos Senhor, fica conosco. Quando o sol vai embora. A claridade não existe mais. Nós dizemos para Jesus, fica conosco. Quando a escuridão da noite toma conta da nossa vida. A gente diz, fica conosco Senhor. Vamos dizer de novo com o coração. Fica comigo Jesus. Com mais convicção. Diga, fica comigo Jesus. E o quarto e último lugar nesta passagem do Evangelho. Onde se manifesta a vontade de Deus. Versículo 32. Então, um deles disse ao outro. Acaso, não estava ardendo o nosso coração. Quando ele nos falava no caminho. E nos explicava as escrituras. O quarto lugar onde se manifesta a vontade de Deus. É o fogo de Deus aqui no coração. Eles souberam que tinham estado com Jesus por causa do fogo que estava dentro do coração deles. Porque o peito deles ardia. Eles sabiam que Deus revela a sua vontade a nós. Colocando uma tocha dentro do nosso coração. Quando o nosso coração se inflama. O seu coração pega fogo de amor. Quando você vê o grupo de oração. As pessoas chegando. E você sente vontade. Você sente medo. De pegar o microfone e cantar. Mas você sente uma vontade. De que aquelas pessoas saiam dali cheias do Espírito Santo. E você sabe que você é afinadinho. Você sabe que você consegue pegar o tom. É provável que a vontade de Deus seja que você assuma. Vá, o ministério é teu. É o canta. Você sente o fogo de Deus ardendo dentro de você. Quando você vê os doentes no hospital. É provável que Deus esteja te capacitando. E a vontade dele para você. É que você assuma a pastoral da saúde. E vá lá. Em nome da igreja. Visitar as pessoas que estão doentes. Que estão enfermas. Sabe gente. A nossa igreja está cheia. De pessoas com coração frio. Com peito sem brasa. Quer identificar uma pessoa fria? Vou contar para vocês uma pessoa fria. Uma pessoa que a hora que Deus está lá. Está se revelando a você na voz do pregador. Na hora da missa. O padre fazendo a homilia. E a mula. A criatura do Panamá. Mandando mensagem no WhatsApp. Eu tenho vontade de morrer. Deus falando com você e você tuitando. Deus falando com você e você postando foto no Instagram. Aquele momento é o momento do seu coração estar ardendo de amor por Jesus. A hora que a gente passa com o Santíssimo. Tanta gente quer tirar selfie com Jesus. Não que seja proibido tirar foto do Santíssimo sacramento. Tire. Mas tem gente que só sabe fazer isso. Guarda a câmera, irmão. No bolso. Levante os braços. Chore. Cante. Vibre. Chega de uma igreja morna. Nós queremos uma igreja avivada. Uma igreja que pega fogo. Uma igreja que quando começa a missa o povo levanta. E o povo bate palma. E o povo vibra. E o povo celebra. Porque o mistério eucarístico de Jesus não é apenas a paixão e morte. É paixão, morte e ressurreição. E a ressurreição é festa. É alegria. Por isso nós celebramos com palmas. Com músicas. Como diz o salmista. Nós usamos cordas, tamborim, pandeiro. Nós celebramos com toda intensidade. Com tudo que temos. Com tudo que somos. Por quê? Porque o fogo de Deus arde em nós. Você sabe que São Felipe Neri. Quando morreu. Alguns anos depois o corpo dele foi exumado. E eles descobriram. Que as costelas dele tinham se deslocado. Porque ele foi tomado. Numa experiência mística do fogo de Deus. Que entrou. Deixa eu dizer. Guela abaixo. E inchou o coração de Felipe Neri. A ponto das suas costelas se deslocarem. Santo Agostinho. Ele dizia. Inquieto está o meu coração. E ele só repousará, Senhor. Quando ele se encontrar contigo. Você tem um coração frio. A palavra de Deus não te sensibiliza. A palavra de Deus não te comove. A palavra de Deus não toca o seu coração. Deixa eu dizer. Você nunca vai saber qual é a vontade de Deus para você. Se você não for uma pessoa que se derrama. Uma pessoa que se entrega. Uma pessoa que reza com vontade. A palavra de Deus diz de Jeremias. Que ele tinha ardor pelos israelitas de coração endurecido. Ali em Jeremias 20. Versículo de 7 a 9. Ele diz para o Senhor. Seduziste-me, Senhor. E eu me deixei seduzir. E agora o teu fogo arde dentro de mim. Eu sou caluniado pelas pessoas. Mas esse fogo não apaga. E eu não consigo calar a minha boca. A palavra de Deus também diz de Jeremias. Que estava lá no exílio. E o coração dele ardia de amor pela cidade de Jerusalém esquecida. E ele junto com os exilados. Ele dizia. Ai de ti Jerusalém. Se de ti algum dia eu me esquecer. Que resseque a minha mão. E que a minha língua se prenda no céu da boca. Se Jerusalém não for a minha única alegria. O coração dele estava abrasado de amor. E ele voltou. E ele foi combatente. De forma que ele edificou de novo a cidade. Com pá de pedreiro numa mão. E espada na outra. O coração dele ardia. Você lembra de Isaías? Capítulo 9. O profeta estava lá no templo. De repente ele viu o Senhor num alto trono de glória e majestade. E a visão diz assim que Deus enviou um anjo. Que pegou uma brasa viva do altar e tocou na boca do profeta. Para incendiar a vida. A boca. Tudo que o profeta tinha e era. Foi abrasado pelo fogo de Deus. Se se recorda também de Moisés. Que já estava lá jogado no deserto. Quarenta anos. No deserto. Oitenta anos de vida. De repente ele se aproxima para ver um fenômeno. Uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Gente. Aquele fogo abrazou não somente a sarça. Mas o coração de Moisés. De forma que ele não conseguiu ficar nos oitenta anos dele. No sossego de Madian. Ele teve que sair e ir. Jericó. A cidade monstruosa. Ela não arrefeceu o amor de Josué. Os doze príncipes de Israel foram lá visitar a cidade. Dez deles voltaram desesperados. Dizendo. Não. Nós não vamos dar conta. E Josué mais um apenas dizia. Nós vamos dar. Nós vamos vencer. Nós vamos conseguir. Porque o coração de Josué. Estava abrasado. Golias não conseguiu tirar o fogo do coração de Davi. Quando os israelitas estavam tudo lá no cagaço. Tremendo de medo. Daquele gigante. E Davi. Aquele menininho. Ruivo. Pequenininho. Ele olhou para aquele gigante e disse. Isso aí não é nada. Diante do Deus vivo e verdadeiro. Pode deixar que eu vou. O fogo de Deus dentro de você. O fogo de Deus dentro de você. Ele precisa pegar. Ele precisa se acender. Ele precisa incendiar. O fogo aquece. O fogo ilumina. O fogo contagia. Onde o fogo encosta. Ele incendeia. Você precisa viver. De acordo com o fogo. Que Deus coloca e acende. Dentro da sua alma. Gente. Uma pessoa que não está na igreja. Uma pessoa que não está. Com a palavra de Deus. Uma pessoa que não reza. Não está com Jesus. E que não tem ardor. Não tem fogo dentro de si. Essa pessoa nunca vai ser guiada. Pelo Espírito Santo. Nunca vai. Olhe para o irmão que está do lado. E diga para ele. Nunca vai. Uma pessoa. Que não vai à igreja. Não escuta a palavra de Deus. Não reza. E não tem o fogo. De Deus no seu coração. Nunca saberá a vontade de Deus. E nunca poderá deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Diga comigo. Eu quero Senhor. Ser guiado pelo teu Espírito. Eu queria terminar esta pregação. Lendo para você. A transcrição dos últimos segundos. Daquele voo. Da notícia do começo. A BBC divulgou de forma transcrita. A voz paciente do comandante que estava muito seguro. A transcrição dos últimos segundos. Daquele voo. Diz assim. O comandante falando. Você errou a pista desta vez. Vamos iniciar outra volta suave pela direita. Prossiga a curva direita. Em direita e para a esquerda. Não precisa se preocupar. Um pouco mais para a esquerda. Esquerda de novo. Esquerda de novo. Continue descendo. Vire para a esquerda. Vire para a esquerda. Isso. Tudo bem. Pode ver a pista agora. Não consegue ver a pista. Continue descendo. E finalmente o comandante diz. Você está seguro para desembarcar. Eu não sei você. Mas isso que esse homem escutou. Do comandante britânico. Eu estou doido para escutar. Do comandante dos céus. Quando ele olhar para você e dizer. Combatente. Você ouviu a minha vontade. Você ouviu a minha voz. Pode descer. Céus novos e terra nova. Pode desembarcar. Você chegou. Você chegou. Diga para o irmão que está do seu lado. Irmão. Escute a voz do comandante. Quando você estiver cego. Quando a cegueira te tomar. Como tomou os discípulos de Emmaus. Ouça a voz do comandante. E ele vai dizer. Vinde benditos do meu Pai. Para o reino. Que vos foi preparado. Desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. O Senhor dirá. O Senhor dirá. Para aqueles que ouvirem a sua voz. E conseguirem descer o avião da sua vida. Pelos comandos do Senhor eterno. O céu se abrirá. E o Senhor dirá. Vinde benditos do meu Pai. Aí no seu coração a fogueira acendeu. Acendeu. Pergunta para o irmão. Tem um fogo pegando aí. Então fique de pé. Deixa eu ver se esse fogo está ardendo mesmo. Levante seus braços. Vamos dizer. Arde Senhor outra vez. Arde em mim. Arde em mim Senhor. Arde. E deixa. Deixa. Deixa agora. Deixa Jesus soprar. Sopra Senhor. Sopra. Sopra sobre nós. Sopra aqui Jesus. O fogo. O desejo de fazer. De cumprir. A tua vontade em nossa vida Senhor. Deixa soprar. Deixa. Deixa. Sopra. Sopra. Vamos louvar o comandante. Louve igreja. Deixe fluir. Deixe fluir. Solte a sua voz forte. O reandala. Desejo. Desejo. Fica conosco Senhor agora. Fica conosco Jesus. Arte, Senhor, que cantarei o lideriá-la Sustente a sua oração entre os seus braços e reze mais forte Sustenta o fogo do Espírito Santo em ti Deixa que esse Espírito Santo se derrame sobre nós como línguas de fogo Como em Pentecostes nós queremos, Senhor Derrama as tuas bênçãos, Senhor, Senhor Envia-nos o teu fogo abrazador, porque nós queremos ser pessoas novas Homens novos, mulheres novas para o mundo novo Glória, 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 glória Derrama as tuas bênçãos, Senhor Derrama as tuas bênçãos, Senhor Envia-me teu fogo abrazador Envia-me teu fogo abrazador Em ti eu quero ser um novo ser Em ti eu quero ser um novo ser Um novo ser Mais uma vez com mais força Derrama as tuas bênçãos, Senhor Derrama as tuas bênçãos, Senhor Envia-me teu fogo abrazador Envia-me teu fogo abrazador Em ti eu quero ser um novo ser Em ti eu quero ser um novo ser Um novo ser Jesus Eu gostaria agora que você Aí onde você está Coloque agora a mão no seu peito Você também traz com sua vida um avião Você está a quatro mil metros de altura Toda a vida digna de ser vivida É arriscada de viver Você quer ter um casamento bom É difícil de viver Você quer ter filhos bons É difícil de viver Você quer ser um bom padre É difícil de ser É difícil manter um avião Nas alturas Mas aí Como você está Pegue agora o comando Do seu coração O comando Do seu avião E diga pra Jesus Fica comigo, Senhor Fica comigo, Senhor E eu queria agora Que você olhasse para o céu Acima deste teto Está o céu Onde habita o Senhor E a palavra diz Um dia o céu se abrirá E ele virá Diga pro Senhor Eu quero chegar, Senhor Eu quero chegar, Senhor Esquenta a turbina agora aí Esquenta a turbina E deixa o comandante te guiar agora Eu vos exorto Deixai-vos guiar Eu vos exorto Deixai-vos guiar Eu vos exorto Deixai-vos guiar Diga pro Senhor Guia-me, Senhor Guia-me, comandante Guia-me, comandante Guia-me Guia-me Agora erga o seu braço A tua mão que encostou no fogo Erga o teu braço Veja Jesus em glória Vamos louvá-lo Vamos louvar Louve, louve, louve Louve, 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 louve Adore, adore, adore Adore, adore Derrama, derrama tuas bênçãos Derrama tuas bênçãos, Senhor Envia-me o teu fogo abrazador Envia-me o teu fogo abrazador Envia-me o teu fogo abrazador Queima tudo dentro de nós Em ti eu quero ser um novo ser Em ti eu quero ser um novo ser Um novo ser Rasga o coração Derrama tuas bênçãos, Senhor Derrama tuas bênçãos, Senhor Envia-me o teu fogo abrazador Envia-me o teu fogo abrazador Em ti eu quero ser Em ti eu quero ser um novo ser Um novo ser Cante o nome dele Jesus E eu pedi pro Padre Fábio Ficar mais um pouquinho aqui conosco E da mesma forma que você levantou A sua mão pro céu Estenda a sua mão aqui pra frente agora Porque o Padre Fábio vai dar pra gente a bênção Quem quer receber a bênção do Senhor Levanta a mão Que o Senhor abençoe agora Todos os propósitos que você fez Nesta partilha da Palavra de Deus Os teus propósitos de deixar-se guiar De ser um combatente guiado Comandado Pelo General Quero pedir que desça e permaneça sobre você A bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Aplaudamos o fogo abrazador do Espírito Santo Nosso Comandante General Amém Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja o nome Amor tão grande Amor tão forte Amor suave Amor sem fim Que a própria morte Transforme em vida Abraço eterno De Deus em mim Amor